A operação de caçada aos integrantes do novo cangaço chega ao 15º dia. A Força Policial de Goiás está no estado de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e também no Tocantins. O tenente Gabriel Zamir conta como é feita a caçada. O objetivo aqui é ter a captura, a rendição ou a neutralização, se for o caso, de todos os criminosos. E através do serviço de inteligência e também da polícia civil, inclusive, da polícia civil do Mato Grosso e até mesmo da polícia federal, está sendo levantado sobre qual quantidade exata desses indivíduos aqui na região e sobre quais se alocaram aqui nesse estado, para que não reste dúvida de que nenhum deles fique à solta aqui ou em qualquer outro lugar. A operação começou depois que um grupo de criminosos armados com fuzis invadiu o quartel da polícia militar na cidade de Confresa, interior de Mato Grosso. No domingo, dia 9 de abril, rendeu policiais dentro da base e ateou fogo no prédio. Na sequência, o bando explodiu um carro. Os criminosos seguiram para a sede de uma empresa de transporte de valores. Lá, eles também explodiram as paredes do prédio. Cerca de 40 criminosos participaram da ação do novo cangaço. 350 policiais estão envolvidos nessa caçada. Só Goiás mandou 40 militares com viaturas e até um helicóptero. De acordo com a coordenação da caçada, desde o início da operação, sete criminosos morreram em confronto com a polícia. A última morte foi neste domingo, num confronto com a polícia goiana, na região de Canguçu, interior do Mato Grosso do Sul. A caçada continua e os policiais estão fazendo a segurança das divisas dos estados para impedir novos ataques. Nesse momento, nós nos encontramos aqui numa casa que ontem foi invadida por alguns desses criminosos. E é isso que eles têm propiciado, que é essa situação temerária para a população local. E na medida dos esforços aqui, nós temos tentado amenizar essas circunstâncias.